Eu já me sou Eu já me sou Eu já me conto as horas Se você ainda demora Eu juro que não entendo Menina Mas eu continuo querendo Sei que não é fácil assim Crer que pode ter um fim Eu já nem sei o que faço Se você me faz de palhaço E não posso mudar a sua vida Nem apagar as suas feridas Sei que não é fácil assim Se não pode mais sorrir Não, não vou dizer Se você esquecer de mim assim Se você quiser